Olha, faltam dois dias para o Natal e além da união e amor, sempre tem aquele prato tradicional que não pode faltar durante a ceia, né? Pensando nisso, a nossa repórter Larissa Lima e o nosso cinegrafista Gil Barbosa, eles foram atrás de uma profissional que vai ajudar você com uma receita de dar água na boca, veja só. Ele faz toda a diferença na hora da ceia, gente, para muitas pessoas ele não pode faltar e é claro que nós estamos falando do salpicão, mas você sabe qual o segredo para essa receita de fim de ano ficar tão especial, tão saborosa? E agora você vai saber e conhecer esse segredo aqui no Balanço Geral, mas não vai ser só comigo não, porque eu não tenho muito dom com a cozinha. É claro que eu pedi a ajuda da querida Sandrinha Campos, que vai trazer para a gente todos esses segredos dela. Sandrinha, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, faço com muito prazer, porque eu amo fazer salpicão. E vamos lá então agora, Sandrinha, qual que é o segredo para o pessoal já se ligar aqui que tem algo diferente para ficar com esse sabor maravilhoso? Lá, eu acho que é mais a combinação mesmo dos ingredientes, até porque normalmente as pessoas gostam de usar uva passa, maçã, e nesse nosso salpicão de hoje não vai nenhum desses dois ingredientes. São ingredientes que talvez as pessoas possam até torcer o nariz para a cebola, por exemplo, mas que vai fazer sim a diferença nesse salpicão. Tá, arrasou. Então vamos começar, gente, já com a primeira etapa, que é a receita que não pode faltar. Então pega aí seu caderninho, sua caneta, ou também já prepara o celular para tirar foto aí da nossa tela, enquanto a Sandrinha fala todos os ingredientes que vão compor essa receita. Vamos lá? Vamos lá. Eu começo com o frango desfiado, só com sal, cozido só com sal, aí eu uso a cebola, tá? Faz parte da sequência. Depois que eu coloco a cebola, eu dou uma temperadinha com um pouquinho de sal, azeite, e já parto para o pimentão. Continuo, dou uma mexidinha, limão, milho, por último a cenoura e a maionese para dar aquela cara original do salpicão. A gente também tem outros ali no finalzinho que é a batata palha e o sal, como que eles são utilizados aí? A batata palha é opcional, né? Você pode usar tanto para decorar quanto para saborizar ainda mais a sua receita. Mas não é obrigado a ter uma batata palha. Num evento como no Natal, por exemplo, fica legal, né? Você fica, dá uma enfeitada no prato, não tem quem não goste de batata palha, aí o prato fica completo. Então vamos agora para a parte que interessa, colocar realmente a mão na massa, no caso, né? Quem vai colocar aqui é a Sandrinha, mas eu vou estar aqui fazendo esse apoio moral e pegando todas essas dicas. Vamos lá, Sandrinha? Então, Vicky, você já misturou aí o frango e a cebola, como você mesma disse. Qual que é o próximo passo agora? Eu misturo bem mesmo para que o frango, né? A carne do frango absorva a cebola. Às vezes eu preciso até colocar a mão na massa, ó. É importante, tá? Literalmente a mão na massa. Literalmente a mão na massa, tá? Ó, para quê? Para que realmente o frango fique bem saborizado com essa cebola. A cebola não vai aparecer, tá? Quem não gosta de cebola não vai aparecer, porque além de ela estar picada bem miudinha, os outros ingredientes vão tirar esse peso da cebola. É bom você dizer isso mesmo, Sandrinha, porque tem gente que não gosta, né? Às vezes come, mas não gosta de ver a cebola. Tem todas essas questões aí que a cebola acaba sendo um pouquinho polêmica, né? Mas faz toda a diferença. Não deixe de pôr cebola e você não vai sentir a cebola, tá? Só que a combinação dela é que vai dar todo aquele sabor especial para esse, né? Para essa receita de salpicão. Aí já estou colocando aqui o pimentão bem picadinho, tá? Lembrando que você tirou aquele pedaço branquinho, né? O pimentão, se tiver a parte branca, você vai lembrar dele até no dia seguinte, talvez até no ano novo. Meu Deus do céu! Então tira, gente, pelo amor de Deus, esse negócio branco. Essas diquinhas vale a pena vocês anotarem, tá? Nunca deixem a parte branca do pimentão. Opa, tá caindo aqui. Sandrinha, sempre misturando muito bem, como você está fazendo, né? Estou até usando uma luva, mas em casa não precisa disso, né? Aí eu coloco um limãozinho, porque dá uma quebrada também naquele cheiro forte do frango. Se você quiser um fiozinho, um tico de vinagre, mas bem pouco, para não ficar com muito líquido no final. Então, assim, é só para dar uma quebrada mesmo no cheiro do frango, que tem gente também que não gosta. Tá? Misturou bem com o limão, tá vendo, gente? Aí você dá uma olhadinha no sal, para ver como é que está. Vai provando, né? Eu coloco mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É importante você ver o sal agora, nesse momento. Por quê? Porque depois você vai colocar a cenoura, e aí a cenoura, se ela absorver o sal, também vai alterar a sua receita. Menina, então tem que ficar atento. Tem. Inclusive, essa dica vale até para farofa, viu? Farofa também, você sempre tempera tudo antes de colocar a cenoura. Tá bom? Gente, atento a essas dicas da Sandrinha, que faz toda a diferença aí na hora do prato, hein? Olha que já está ficando lindo, gente. Isso, a coloração que dá, né? Ah, o milho também, né? Que está lá na sequência, que eu acabei pulando, porque eu lembrei da dica, né? Do sal com a cenoura. Mas olha que aparência que vai dando. E é legal, Larissa, que são pouquíssimos ingredientes fáceis de encontrar, barato. Porque hoje a gente está todo mundo vivendo na economia. Não está fácil para ninguém, né, Sandrinha? E então são coisas assim, são ingredientes que você encontra com facilidade, pode comprar sim, rende. Olha o tanto desse prato. Olha o tanto, gente. Dá para quantas pessoas, mais ou menos, Sandrinha? Olha, um quilo de peito de frango, se não virem assim os gulosos, né? Porque tem uns que come sozinho esse aqui, né? Tem gente que exagera um pouquinho, né? Depois eu vou te contar essa parte. Mas aqui, eu calculo que dê aqui para umas 15 pessoas, pelo menos. Porque não tem só o salpicão no Natal, né, Larissa? Tem muito mais coisas que acompanham. Cada um leva um prato, né? Essa época é maravilhosa, né, Sandrinha? O que é legal também do salpicão? Ele, você pode servir como uma entradinha e também para acompanhar um assado, tá? Fica muito bem. São duas funções aí, um prato super, que se encaixa, né? Tanto com a entrada, como também ali na questão do principal, está para ser utilizado a todo momento. Esse salpicão com uma torrada, sabe? Com um mini pão, com um pãozinho árabe, nossa, aquele pãozinho sírio, fica perfeito também. Aí eu uso um pote de 500 gramas de maionese, mas quem quiser pôr um pouco mais, fica à vontade. E é isso, tá pronto o salpicão. Gente, mas já tá pronto! Meu Deus! Que lindo! Gil Barbosa mostrando pra gente esse resultado maravilhoso. Agora eu quero saber, gente... Sem uva passa e sem maçã verde. É, as polêmicas da uva passa e maçã, se você não quiser, não coloca como a Sandrinha falou, mas se quiser, pode colocar também. Tem gente que adora, né? Vou te dar uma dica, então. Você prepara como eu fiz aqui essa base e você pode dividir em duas partes. Uma parte você deixa sem e a outra você pode acrescentar. Esses dois ingredientes que muita gente gosta, mas muita gente não quer. E pronto, sem brigas. Todo mundo feliz, né, Sandrinha? Agora, gente, nós vamos pra parte principal. Que é aquela parte pra saber se esse salpicão aqui da Sandrinha é realmente tudo o que ela diz que é. Gente, e esse é o resultado que vocês estão acompanhando aí pelas lentes do Gil Barbosa. Esse salpicão lindo de se ver. E agora eu quero saber se vai ser lindo de se provar em Sandrinha. Vamos lá, todo mundo? Ivo também está nos acompanhando aqui. Até porque, né, Ivo? Esse salpicão é famoso entre seus amigos, entre os familiares? Conta pra gente. É, não é só famoso entre a família. Os meus amigos todos adoram esse salpicão. Inclusive, tem um, ele sabe bem quem que é. Não vou citar nomes, mas ele sabe quem é. Que vem aqui em casa, ele intima a minha mãe pra fazer esse salpicão. Inclusive, foi bolo de aniversário dele, em um dos anos, do aniversário dele. Olha só, gente, então, o salpicão da Sandrinha serve até de presente de aniversário. Sim, ele realmente é o Roger Cândido, ele ama esse salpicão. E ele faz a fama pros outros amigos. E no aniversário dele, ele fala, não quero presente. Pode ser um bolo de salpicão. Aí eu tive que inventar um bolo de salpicão. Olha só. Então, vamos provar agora pra saber se é tudo isso mesmo, esse salpicão. Vem comigo. E agora que todos nós já estamos aqui servidos, bora lá então provar o salpicão, né? Sandrinha, maravilhoso, gente. Que delícia. E é tudo isso que ela falou e um pouquinho mais. Gente, mas ó, vou até comentar a Sandrinha aqui. A cebola mesmo não dá pra sentir, como ela disse. E o sabor, assim, inconfundível. Maravilhoso. Eu vou comer um pouquinho mais, acompanhar aqui os meus amigos. Sandrinha, obrigada pela participação. Ivo também por contar pra gente um pouquinho de como esse salpicão é famoso aqui na cidade. E você que ficou aí com água na boca, assim como nós ficamos e agora já estamos matando essa vontade. Gente, basta seguir todas as dicas da Sandrinha e fazer aí na sua casa que vai ser sucesso, né Sandrinha? E é isso. Obrigada. Ah, que maravilha. A minha chará mandou bem, hein? Mandou bem, Sandrinha. Ó, é de dar água na boca. Agora, eu vou confessar pra vocês. Por mim, pode ter uva passa. Pode colocar uva passa. Não tem problema com uva. Tem gente que não gosta, né? Tem pra mim tudo, pode ter no arroz, pode ter na maionese, no salpicão, pode ter tudo. Até no churrasco, se quiser, joga sal grosso com uva passa, eu mando ver. Tá certo. Feliz Natal pra vocês aí. Tomara que vocês tenham pego aí a receita, né? De repente, uma coisa ou outra. Eu sei que muita gente já sabe, mas uma outra coisa, né? Um detalhezinho, a pessoa pode acrescentar. Feliz Natal pra vocês.